Yeah, labum, yeah, onde essa coisa tá, tá lá, tá lá, então vamo lá Há uma história de um bicho azul que vive numa fábrica de brinquedo Alguns dizem que ele é humano, pois dizem que ele é possuidor Aparência do aço é uma maligna, se ele aparece, eu sou um frio Como pode um brinquedo por filho, eu quero devorar um corpo vivo Corra, não adianta se esconder, há uma esbanha se tu quiser sobreviver O que é isso aí, ainda atrás de você? O que é isso aí, ainda atrás de você? O que é isso aí, ainda atrás de você? Bem atrás de você, bem atrás de você O que é isso aí, ainda atrás de você? O que é isso aí, ainda atrás de você? O que é isso aí, ainda atrás de você? Bem atrás de você, bem atrás de você Tem bobeira, fica espreitada Sua coisa vai ficar feia A maneira mais certeira É seguir por uma fileira Pra sair dessa vacaceira A mente tem que ser ligeira Fica mais que você fica mais chance de vir a sobremesa Corra, não adianta se esconder Há umas manhas se tu quiser sobreviver O que é isso aí que tá atrás de você? O que é isso aí que tá atrás de você? O que é isso aí que tá atrás de você? Bem atrás de você O que é isso aí que tá atrás de você? Bem atrás de você Bem atrás de você O que é isso aí? 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 O que é isso aí?